Olá meus amigos do Youtube, conforme prometido trago mais um videozinho a respeito do novo Call of Duty E dessa vez eu vou falar um pouco a respeito da campanha, o que eu achei desta E pra quem assistiu lá o videozinho dos meus comentários a respeito do multiplayer Sabe que a série Call of Duty eu sempre gostei das campanhas, né? Eu nunca fui muito fã do multiplayer Mas eis que essa campanha aqui desse jogo foi outra coisa que me decepcionou no jogo Porque conforme muitas pessoas relataram na internet, eu compartilho da mesma opinião Ou seja, uma campanha muito previsível Se bem que todos os Call of Duty, a campanha se vocês forem analisar bem, é sempre a mesma coisa É sempre que você vai a um ponto ao outro, tal, assim como o Battlefield também é, né? Não tem muita coisa a se fazer nas campanhas, a não ser sair atirando e fazendo algumas missõezinhas toscas, né? Mas eu falo assim, previsível por quê? Porque sempre o final é a mesma coisa Sempre o vilão morrendo, você matando ele Ou alguém te resgatando de helicóptero, um amigo seu Ou seja, eu achei que não teve um final diferente Uma coisa bem diferente do que costuma ser as campanhas dos Call of Duty Outra coisa também que eu me decepcionei Teve gente, amigos meus, que até falaram Nossa, mas o gráfico tá bom, não sei o quê Realmente Aí, conforme vocês estão vendo aí no vídeo agora O gráfico está excelente Mas por quê? Não é gráfico isso daí Isso aí, no caso, são CG's Computações Gráficas Porque o jogo em si A modelagem dos personagens Até que são convicentes Mas agora, se você analisar bem Principalmente quando você sobe em algum prédio Você tá em alguma parte alta Procurem olhar ao redor Procurem ver os prédios ao redor O cuidado que a produtora teve Ou seja, nenhum cuidado Eu achei muito tosco Você vê aqueles prédios mal feitos Parecendo aquelas coisas de maquete Você não vê um carro passando na rua Lá embaixo E tal Aí vocês podem estarem falando Ah, mas isso é muito exigente O que importa é a diversão Sim, realmente Mas, vamos ser sinceros O que você espera De um Call of Duty Pra nova geração Com um ano depois Que a nova geração já foi lançada Ou seja, eles já sabem razoavelmente Programar um jogo Pra esses consoles que estão aí Até mesmo o Xbox One Que falam que é mais difícil de se programar E também se você for analisar bem Pegar o Battlefield que saiu às pressas Com um monte de bug Na data de lançamento dos consoles Com esse aqui Se você comparar graficamente Principalmente o multiplayer Vocês vão repararem que está pau a pau Eu achei que o gráfico está a mesma coisa Ou seja, não tem nada demais A campanha eu salvei Essa campanha eu finalizei em dois dias Ou seja, não é uma campanha Como sempre, não é uma campanha longa Deu ali no máximo acho que umas sete horas Eu jogando de boa E ainda coloquei no último level Morri bastante Porque é um pouco mais difícil No último level Mas nada muito complicado Que me fizesse desistir Diminuir o level Ou coisa do tipo E no mais assim Eu curti mais pra aumentar Meu game score Curti também As diferentes granadas Que tem no jogo Se bem que é meio futurista também Que nem aquela que sai voando Que é bastante eficaz Mas no mais eu gostei Assim de algumas missões Algumas missões em si E basicamente Foi o que eu mais curti do jogo Porque o multiplayer realmente Eu até No momento que eu estou gravando esse vídeo Eu não tenho mais O jogo Porque eu devolvi pro meu colega Ele resolveu emprestar Pra outra pessoa que joga Porque eu ia ficar Só ocupando espaço no meu HD Porque eu não curti O jogo E aí eu resolvi Agradeci ele Resolvi apagar E falar pra ele emprestar A conta pra outra pessoa Já deu pra mim Produzir um conteúdo Pra vocês aí E expressar um pouco A minha opinião Mas é isso Foi o que eu achei Assim como o Battlefield Hardline Que vai sair o ano que vem Eu não espero muita coisa Principalmente na parte gráfica Até porque eu acho Que eles vão usar O mesmo motor gráfico O Frostbite Mas já o Battlefield V Eu já espero alguma coisa A respeito desse jogo aí Porque eu acho Que eles vão dar uma mexida E tal É isso aí galera Fiquem com Deus Um abraço Fiquem com Deus Fiquem com Deus Fiquem com Deus